Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A pena que os humanos nunca entendem as piadas É melhor rir de mim, senão eu vou te causar dor Você quer meu show de humor? Ou quer o meu show de horror? Hey Peter King, por que você veio mexer comigo? Desculpa, eu não sou seu amigo Na graça você é um inimigo Você faz piada, eu tento rir, mas não consigo Pra batalhar contra mim, você tem que ter mais cautela Eu já ganhei do xerife, agora é a sua vez de fazer companhia pra ele na cela Pode me prender, mas eu ainda serei o maior piadista do mundo Essa história ainda não acabou, moça, eu vou voltar Eu já ganhei do xerife Eu já ganhei do xerife